Bom dia, olha onde eu estou! Vim aqui na Ju de novo, vocês já conhecem ela, né? Foi a menina que me maquiou no último vídeo e vocês gostaram muito. E hoje eu vim fazer micropigmentação, micropigmentação. Na verdade, eu tô com um pouco de medo, porque a Ju vai fazer um procedimento diferente, né Ju? Porque não vai ser em toda a sobrancelha, vai ser só em alguns pontos. Nessa fotinho, minha nenenzinha, vocês podem ver que eu não tenho ponto alto da sobrancelha. E sim, é da minha genética mesmo. E eu queria corrigir só essas falhinhas. E até quero que ela explique um pouquinho pra vocês, porque eu sou muito chata dessas coisas. Eu falei, Julene, eu sou chata e tenho um pouco de medo. Oi, gurias! A gente vai fazer hoje na Thay um procedimento diferente. Na verdade, é uma proposta diferente, que é pra quem tem bastante pelo. Mas tem algumas falhinhas na sobrancelha. Como a Thay, ela tem bastante volume de pelo, só que aqui no ponto alto ela não tem muito. Então é uma ideia pra quem tem esse tipo de sobrancelha e tem vontade de estar com ela sempre bonita. Então, eu vou filmar agora um pouquinho da minha sobrancelha mais pertinho, pra fazer o antes e depois. E eu vou começar, né? Porque eu acho que vai doer um pouquinho. Não sei qual é o subtom, mas eu vi. Não, é que na verdade, os pigmentos de micro, tu sempre tem que enxergar as cores primárias. O vermelho, o azul, o verde ou o amarelo. E aí, tu tem que testar na frente da pessoa e ver qual o pigmento que mais se neutraliza. Com o teu tom de pele e o pelo. Vamos ver a cara da Thay com a dor. Ai, meu Deus! Já foi? Foi. Ah, tranquila, por enquanto. Ah, tranquila, por enquanto. Prontas para fazer pão. As cadeiras que você respeita. As cadeiras que você respeita. Vamos ver o resultado. A ideia era fazer uma sobrancelha bem natural. Porque eu sou muito chata, né, Ju? Sim. Não era pra ter concordado, cachorra? Eu quis bem do meio pro final. E a ideia... Eu não queria que mexesse no iniciozinho da minha sobrancelha. Como vocês viram, ela ficou até um pouquinho diferente uma da outra. Não por conta dela, mas por causa de mim. Essa aqui ficou um pouquinho mais baixinha. Dá a impressão que aqui tá mais grosso que aqui. Porque a Thay não quis mexer nesse inicio. Isso. E aqui tem menos do que essa, né? Mas é que eu sou muito chata. Eu gosto de coisas muito natural. E a sobrancelha da Ju aqui em Capama é uma das mais bonitas, assim, com o pelo mais fininho. E pro desaforo, eu não senti uma dor. Eu acho que... Eu sou bem resistente à dor. E com anestesia, eu não sentia nada. Eu quase dormi aqui, Ju. Entendeu, gente? E a mãozinha dela é muito grande. Vocês têm medo? Isso. Não tenham. Claro que depende de cada pessoa, mas acho que com anestesia... Geralmente é bem tranquilo. E assim, ó, esse procedimento quase nem sangra. É bem tranquilo mesmo. Então, assim, teve bastante gente que já me disse... Ai, mas minha amiga disse que sangra muito, que dói muito. É porque, tipo, vai muito profundo na pele, gente. E isso não pode. Porque expande pigmento, a terra cor do pigmento. E daí fica aquela sobrancelha feia. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Maquiagem. Agora, acabei de fazer. Como é que é meus cuidados? O que que eu faço? Tu vai... Ali pelo terceiro dia, ela vai começar a criar uma casquinha. Tá. E tu não vai poder aplicar nada em cima. Na maquiagem, nada. Maquiagem, nada. Nada, nada, nada mesmo. Agora eu vou passar um olhinho na Thay. Ainda não passei porque a gente tava tirando as fotos. Mas eu vou passar um olhinho e é só isso que ela vai poder utilizar. Até cair as casquinhas. Esse olhinho tu vai usar durante uma semana. Tá. Tá? E maquiagem, protetor solar, qualquer tipo de creme. Só depois que cair essa casquinha, tá? Tá. Combinado. E sem pegar sol durante 30 dias. Sim, senhora. Eu não pego sol nem no verão. Eu não vou até agora que eu não vou pegar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais o trabalho da Ju. Que é uma menina muito talentosa e merece todo reconhecimento. E eu fiquei muito feliz que muitos de vocês foram lá pro canal dela. Ju, cuida bem dos meus inscritos. Sim, foram lá. Ai, sério, gente. Vocês são demais. Vocês são demais. Eu também. Comentavam, ai, vim do canal da Thay e tal. Ai, eu achei muito legal. Ai, obrigada, gente. No iniciozinho dos vídeos tem uma musiquinha de fundo, mas espero que não atrapalhe muito, né? Então agora a gente desligou. Verdade. Pra terminar. Um beijo. Até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Eu vou deixar o Instagram da Ju aqui pra vocês verem as fotos do antes e depois, tá bom? Tchau. Beijo.